Olá a todos vocês que me seguem, olá, bom dia, mais uma dica do Frank pra você. Estamos aqui desmontando essa chapa de lanche, por estar com vazamento. Essa mesma técnica que eu vou te falar agora, pode ser usada também pra fogão. Por exemplo, você pode ver aqui que tá a marca, olha lá. Marca de mancha preta, onde teve incêndio, onde queimou, tá vendo? Isso determina quais estão vazando, tá vendo? Onde tá mais forte, aqui, aqui e aqui. Aqui tá bem fraquinho, que pode ser efeito dessa aqui, que a fumaça foi pra lá. Mas com certeza, essas três torneiras aqui estão vazando. Porque você pode ver que tem a marca aí, olha. Tá vendo? Que houve fogo aí, o vazamento. E você é cliente, liga a agência do seu horário. 619-8131-4376, Frank, Atribrasília, toda a região. Você pode ver que tudo é ribite. Eu tirei com a broca, olha lá o joguinho de broca. Sai pegando a broca, com a furadeira. E vai cortar essa ribite. Se você for cortar com a chá de fenda, ou for cortar com a... talhadeira, espátula, você vai amassar, vai arranhar a peça, e com a broca você não arranha, certo? Tchau! 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 Tchau!